A agenda da equipe econômica do Bolsonaro, ela nada mais é do que uma versão piorada ainda da agenda econômica do governo Temer, radicalizada, mas ela está indo contra e limitando qualquer possibilidade de democracia, sem dúvida, no país, por meio dessa estratégia que envolve, de um lado, excluir e gerir os marginalizados, jogando-os no sistema prisional, carcerário, e, de outro, tirar os direitos daqueles que estão no meio. Acho que, quando estamos falando em estado mínimo, ele é mínimo do ponto de vista dos direitos, das redes de proteção, cada vez mais sendo desmanteladas, dos direitos para os trabalhadores, nas diferentes formas de subordinação, incluindo essas novas formas de subordinação, mas ele é máximo do ponto de vista da gestão dos incluídos no sistema penitenciário, no genocídio de uma população negra, quer dizer, ele é máximo na segurança, no extermínio e mínimo na criação de redes de proteção, tanto para os trabalhadores que estão na base, e esses também têm raça e gênero, então, quem está na base da pirâmide, quando falamos em base da pirâmide, estamos falando em mulheres negras, basicamente, no Brasil, mas também destruindo direitos para quem está no meio da pirâmide, que, não tendo a possibilidade mais de contratos de trabalho formais, caem, muitas vezes, nessas relações, vamos dizer, precárias, uberizadas de trabalho, e cada vez mais. Isso, claro, no mundo inteiro, mas não somos exceção. Essa perda de empregos industriais, ela tem como outro lado da moeda, pela falta de oferta de trabalho, de empregos, para trabalhadores mais escolarizados, a gente vê esse fenômeno que é trabalhadores muito escolarizados dirigindo o uber. É algo muito claro como retrato de uma transformação que não ocorreu do ponto de vista da geração de empregos, mesmo num país como o nosso, que não é de uma massa de trabalhadores muito escolarizados. A gente tem, na verdade, níveis baixíssimos de escolarização, e ainda assim se depara com esse fenômeno. De fato, o Estado que não protege e que gera e reproduz desigualdades, ele tem mesmo como outro lado da moeda o Estado que gere os excluídos de outra maneira, basicamente colocando esses excluídos na prisão ou matando, que é basicamente o que acontece. Então, há uma relação muito clara entre esses dois fenômenos, e eu acho que a eleição do Bolsonaro expressa isso de forma quase caricatural, porque, como eu disse no final da minha fala, é exatamente aquilo que combina um ultraliberalismo econômico, que, na prática, significa mais perda de direitos trabalhistas, mais perda de direitos sociais, destruição do que tínhamos, do pequeno, infante estado de bem-estar social que conseguimos construir, ao mesmo tempo, com o Estado máximo no combate ao crime, no encarceramento e no genocídio. Então, diante desse quadro, que eu concordo que não é novo e que só se aprofunda, e eu acho que isso é importante, porque, às vezes, nós ficamos analisando fenômenos de curto prazo e perdemos de vista aquilo que nunca chegou a ser construído no Brasil, e acho que quando nós olhamos para o tamanho da desigualdade brasileira de renda e em todas as suas dimensões, no acesso ao saneamento, saúde, direitos mínimos de proteção social, é algo tão abissal que, de fato, falar dos movimentos que tivemos, dos ganhos para a base da pirâmide durante os anos 2000, fica pequeno em termos do tamanho do problema, que não foi resolvido. Pensando, no entanto, nessas tendências do mundo, hoje, no mundo, quando se discute o futuro do trabalho, se discute muito os efeitos da automatização de muitas tarefas, mudanças tecnológicas que estão indo na direção de automatizar. Isso a gente já vê, o robô que te liga para fazer telemarketing já não é mais uma pessoa, é um robô, muitas vezes. Isso é o exemplo mais claro. Mas isso tem sido feito para uma série de tarefas, vamos dizer, mais simples, mais repetitivas, e que, em tese, como o Ricardo colocou, poderiam até representar um avanço do ponto de vista, vamos dizer, de eliminar empregos ruins, empregos que não têm, que não exigem, que não têm sentido, que são tarefas, vamos dizer, repetitivas, desgastantes, e que talvez a gente não queira que os seres humanos executem. Então, quando se discute isso no mundo, se coloca de um lado esse fenômeno, que poderia ser um fenômeno até de substituição de pessoas por máquinas em tarefas que não são dignas mesmo de pessoas, ao mesmo tempo em que você deveria estar, por outro lado, fazendo com que isso não gere uma tendência ao desemprego, ou mesmo à vulnerabilidade social extrema. Então, você deveria estar construindo, pelo outro lado, outros empregos, primeiro, e, segundo, novos direitos para as novas formas de relação de trabalho que surjam. Então, a OIT, por exemplo, fez o seu relatório sobre o futuro do trabalho, em que defende o que eles chamam de essa transição, porque eles já consideram que, na verdade, é só uma transição para um outro Estado em que você teria esses novos empregos de maior qualidade, que, na verdade, seriam melhores. Essa transição deveria ser uma transição em que se eduque os trabalhadores para essas novas tarefas, porque essas tecnologias também seriam capazes de gerar novas tarefas. Seria uma transição em que você também tem que criar e fortalecer os mecanismos de proteção social, então, criando, vamos dizer, renda básica universal, mas não só isso, uma série de mecanismos de proteção para aqueles que ficarem excluídos do mercado de trabalho nessa transição. Eu estou usando transição em trás, porque eu acho que isso já é uma visão tão otimista do que será o processo, que é bom a gente deixar um pouco... Enfim, olhar com algum ceticismo. E, ao mesmo tempo, você teria que criar novos direitos. Então, relações de subordinação como essa da Uber, em que você tem uma empresa e um algoritmo que define o preço pelo qual o serviço está sendo prestado, que define quanto o trabalhador será remunerado, que não tem nenhum limite de horas trabalhadas especificado, que não tem nenhum tipo de regulação, que você criasse direitos básicos também para os trabalhadores dessas plataformas. Então, tem lá uma série de propostas, inclusive de regulações para a saúde no trabalho desses trabalhadores. Seria a criação de direitos novos. Para isso, esse deveria ser, vamos dizer, o caminho ideal nesse processo que a gente está vendo, que já está em andamento no mundo e que está chegando aqui em um contexto que é o pior possível, de altíssimo desemprego, de reformas trabalhistas que destroem direitos antigos. Então, falar em direitos novos parece uma utopia bastante distante. Veja, o problema dessa ideia, dessa ideia de transição, é que os empregos destruídos não serão exatamente nos mesmos lugares que os novos empregos gerados. Então, o fato de a gente estar em um país de periferia nos coloca em uma posição muito mais desfavorável. Por quê? Porque aqui temos empregos, temos uma mão de obra menos escolarizada, realizando empregos mais repetitivos, que exigem menor qualificação. Por outro lado, não são daqui essas indústrias gigantes de tecnologia que estão gerando esses novos empregos, que potencialmente poderiam melhorar a qualidade dos empregos no mundo. Esses empregos estão em determinados países, e os que estão sendo destruídos estão no mundo inteiro, e até desproporcionalmente no Brasil. O último estudo deu que quase 50% dos empregos do Brasil poderiam ser automatizados, potencialmente. Então, a gente está falando de uma situação que poderá ser catastrófica. E aí, diante dessa situação, basicamente, o que temos feito é aproveitar a situação de vulnerabilidade social e de desemprego, para, na verdade, convencer a massa de trabalhadores e da população que todos têm que abrir mão dos direitos existentes, dos seus salários, em última instância, têm que permitir carteiras de trabalho verde e amarelas, que é o que agora, desde a campanha eleitoral, é o símbolo maior disso, que é aquela carteira de trabalho em que você basicamente não tem direito nenhum, para que seja possível gerar empregos. Então, você aproveita um quadro de desemprego elevado, de precarização, de crise econômica, mais uma vez, não é a primeira, nem será a última, para destruir os direitos existentes e convencer a população de que o Estado, na verdade, só está atrapalhando os empregos e o mercado de trabalhar da maneira mais correta possível. Acho que o programa econômico e a agenda econômica desse governo, também do governo Temer, acho que, na verdade, houve uma radicalização, a agenda da equipe econômica do Bolsonaro, ela nada mais é do que uma versão piorada ainda da agenda econômica do governo Temer, radicalizada, mas ela está indo contra e limitando qualquer possibilidade de democracia, sem dúvida, no país, por meio dessa estratégia que envolve, de um lado, excluir e gerir os marginalizados, jogando-os no sistema prisional, carcerário, e, de outro, tirar os direitos daqueles que estão no meio. Acho que o conceito de solidariedade negativa que o Safatli usou é perfeito nesse contexto, que é basicamente aproveitar que a situação está difícil para todos para torná-la, vamos dizer, ainda mais difícil para aqueles que ainda tinham algum tipo de rede de proteção social. O único fenômeno de extrema-direita hoje no mundo que associa o conservadorismo moral com o ultraliberalismo econômico, coisa que não é a verdade. Trump não é a verdade. No Brexit, na verdade, são políticas, agendas econômicas antiliberais em vários...